É verdade ou mentira que o Baraka e a Melina ficaram juntos? O lance é que isso é verdade, mas também não é verdade. Ficou confuso? Então se liga. Tanto o Baraka quanto a Melina apareceram pela primeira vez no Mortal Kombat em 1993 no Mortal Kombat 2. Então a gente tem que lembrar que naquela época não existia internet, mas o que sempre existiu desde que o mundo é mundo é a fofoca. E como a Melina tem essa boca seduzente de Tarcatânia, igual a boca do Baraka, a fofoca que rodava o cliperama era que a Melina era a mulher do Baraka. Isso só por causa do visual, mas pra piorar, zerando o jogo com a Melina, no final da Raimunda mostra que ela tinha um plano secreto. A sem-vergonha se disfarçou de Kitana e junto com o feioso do Baraka que tava ajudando ela nesse plano, atacaram todo mundo na trairagem. Assim, eles tomaram conta do trono e se tornaram rei e rainha da Exoterra. O único problema é que isso só é verdade no final da Melina que não é canônico.